No episódio passado de Negacionismo Mata, mostramos como a indústria petroquímica, especialmente a Exxon, sabia dos riscos climáticos há mais de 40 anos e optaram conscientemente por esconder tudo para continuarem lucrando. Mas se vocês acham que a disfarçatez e perversidade da Exxon seria a pior coisa do universo, é porque vocês não conhecem os irmãos Koch. As empresas de Charles e David Koch, este último falecido em agosto de 2019, colocaram a máquina de produção de negacionismo num patamar ainda mais elevado, com mais ramificações e com postura mais agressiva. Charles e David colocaram mais dinheiro no negacionismo do que qualquer outro grupo econômico. Sem eles, dificilmente o negacionismo climático teria se tornado, como é hoje, em tempos de redes sociais, um pilar tão importante da ideologia de extrema-direita. Neste episódio, mostraremos como o negacionismo climático 2.0 dos irmãos Koch, altamente capilarizado e ideológico, preparou, inclusive, o terreno para o surgimento de outros negacionismos, como o negacionismo da Covid-19. Boas-vindas à terceira e última parte de Negacionismo Mata, do Coctopus à Pandemia. Algo quase incrível é que, de fato, são poucas pessoas que conhecem a dupla Charles e David Koch. Por isso, eu vou deixar aqui a recomendação de um vídeo, com legendas em português, que mostram como os dois irmãos influenciaram, obviamente para pior, vários aspectos das políticas públicas e da vida nos Estados Unidos. Falando especificamente de negacionismo climático, segundo o levantamento do Greenpeace, as fundações Koch gastaram quase 170 milhões de dólares, financiando 90 grupos para atacar a ciência do clima entre 1986 e 2018. A maior parte disso, de 1997 para cá. Isso equivale a mais de cinco vezes o valor estimado para a Exxon. Os tentáculos do Coctopus se espalhavam em várias direções, levando o Manual de Estratégia da Indústria Fóssil, da qual falamos no episódio passado, ao limite. Importante dizer, o processo todo é feito através de uma rede de fundações e tudo aparece como doação filantrópica. Ajuda desinteressada, né? Foram feitos, por exemplo, financiamentos à academia, concentrados, especialmente, no Instituto de Estudos Humanos, abrigado na George Mason University. Embora a posição geral dos pesquisadores daquela universidade, conhecida, obviamente, com o consenso científico, o Instituto de Estudos Humanos, o IHS, virou um verdadeiro bunker de negacionismo. A ligação do IHS com os irmãos Koch é inegável. Por muitos anos, o próprio Charles Koch chefiou o colegiado de diretores do Instituto. E até hoje é diretor emérito. As fundações ligadas ao Koch despejaram mais de 50 milhões de dólares no IHS, a fim de que ele abrigasse negacionistas convictos, como Fred Singer, sim, o mesmo do tabaco, e Robert Bradley. Com o selo e a autoridade de uma universidade por trás, esses falsos cientistas teriam muito mais possibilidades de se movimentarem. Ainda dentro da George Mason, outros 11 milhões foram colocados dentro do Mercatus Center. Esse, aliás, é um exemplo de como relações viciadas podem ser facilmente estabelecidas quando se fala de parcerias com a iniciativa privada dentro de universidades públicas e mostra como minar o financiamento público do ensino superior abre caminho para esse tipo de barbaridade. De pires na mão, as universidades podem terminar se sujeitando a depender de dinheiro privado. E aí vocês sabem, quem paga a banda diz qual é a música que vai tocar. Outros tentáculos do Cocktopus foram think tanks conservadores, prontos para oferecerem estudos alternativos ou outras opiniões com mais liberdade ainda do que as universidades. É o caso, por exemplo, do Cato Institute, que recebeu 22 milhões das fundações dos irmãos Cock. Detalhe, quem fundou o tal instituto, ao lado de Edward Crane, foi Charles Cock. Então era meio que doar dinheiro para si mesmo, né? Alexandre, faz aí uma doação para o Instituto Alexandre, por favor. Ah, claro, com prazer. A gente doa na hora. Outros think tanks conservadores e ultra neoliberais que receberam dinheiro dos Cock foram a Heritage Foundation, mais de 6 milhões, a Reason Foundation, quase 5 milhões, a Texas Public Policy Foundation, mais de 4 milhões, o James Madison Institute e por aí vai. Outros tentáculos do monstro são grupos de ação e mobilização de direito. O principal, o Americans for Prosperity, grupo abertamente político, recebeu nada menos que 6 milhões dos Cock de 1986 a 2018. E a lista é longa. Inclui grupos estudantis, como o Students for Liberty, e grupos de mulheres, como o Independent Women's Forum. Na boa, muito estranhas. Tanto essa liberdade, quanto essa independência, né? Inclui a Sociedade Federalista, para estudos da Lei e Políticas Públicas, grupo de 60 mil advogados, estudantes de direito e acadêmicos conservadores, sendo que os Cock colocaram quase 6 milhões de dólares lá. Inclui o ALEC, Conselho de Intercâmbio Legislativo Americano, que se define como um fórum para que legisladores e membros do setor privado possam colaborar em projetos de lei. Pera, como assim? Isso tem nome, né? É lobby empresarial. Explícito. Na cara dura. Centros de mídia, como a Daily Caller News Foundation, também aparecem na lista. Por sinal, esse site até hoje continua difundindo, não apenas negacionismo climático, mas também notícias falsas em geral. Incluindo, adivinhou, negacionismo da pandemia. Também houve a associação dos irmãos Cock com um setor religioso mais conservador, como mostram as doações num total de quase 1 milhão de dólares do Fundo de Caridade Charles Cock para o chamado Instituto Ecton, para o Estudo da Religião e Liberdade. E olha, quem também aparece na lista de caridosos doadores do Ecton é, vejam só, a ExxonMobil. Se a gente não soubesse que tipo de interesse esses grupos representam, a gente até se surpreenderia ao ver uma relação entre cristãos e combustíveis fósseis. Porque, na boa, vem das profundezas, com enxofre, arde em chamas, então muito mais é para a coisa do demônio, meus amigos. São tantas organizações que receberam financiamento dos Cock que não vai dar para a gente falar de tudo, não. Quem quiser conferir a lista completa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Percebam que esse ecossistema variado de grupos com inclinação ideológica à direita se expandiu, contando com possibilidade de financiamento, de capacitação para se comunicar e se conectar com as pessoas. Esses grupos talvez tivessem crescido independente dos irmãos Cock, até porque dialogam com tradições e preferências fortes na sociedade dos Estados Unidos, e também porque contaram com o apoio material de outros grupos empresariais e famílias ricas. Mas é pouco provável que o negacionismo climático tivesse chegado com tanta força nesse nicho, sem o dedo de Charles e David. Empresários do ramo de combustíveis fósseis e financiadores agressivos de grupos conservadores e ultraliberais, os irmãos Cock foram, assim, fundamentais para que o gene do negacionismo entrasse de vez no DNA da direita dos Estados Unidos. E hoje em dia, globalmente, embora haja até versões de negacionismo climático de esquerda, ele virou bandeira e patrimônio da direita organizada no mundo todo. Importante que se diga, Essa dita nova direita, desde seu surgimento, é um fenômeno singular. Não é somente o resgate de posições reacionárias nos Estados Unidos, muito menos uma defesa pura e simples do neoliberalismo dos anos 1970 e 1980. Essa direita encampa, óbvio, alguns aspectos das duas coisas. Por exemplo, abraça valores morais conservadores, em temas que vão dar drogas à negação de direitos LGBT+, e também assumir teses ultraliberais de Estado mínimo, meritocracia, individualismo, etc. Só que vão mais longe. A expressão conservador nos costumes e liberal na economia está longe de resumir o fenômeno que surgiu a partir dessa simbiose. Bem, mas o nosso objetivo não é o de analisar a história e características dessa nova direita, e sim mostrar como o negacionismo climático se instaurou em meio a ela com tanta força. A gente acredita que isso tem a ver com quatro pontos, basicamente. Primeiro, a defesa do individualismo sem limites, que é um terreno fértil para o negacionismo climático. Afinal, na lógica de alguns, abrir mão do conforto particular da realização de um desejo individual em prol de outros sete bilhões de seres humanos das gerações futuras e da biosfera do planeta, por incrível que pareça, é inadmissível. E meu carrão? E minha viagem? E meu churrasco? Planeta? Dança! Segundo, a radicalização ideológica, que favorece as chamadas teorias de conspiração. É incrível como tem gente que cai nessa história, de que há um conluio, do qual participam cientistas e ambientalistas, e que tem uma verdade escondida, que quem está querendo revelar é esse punhado de gênios incompreendidos, que é como os negacionistas se vendem. Terceiro, o macartismo, o anticomunismo, que favorece a radicalização e o conspiracionismo. Porque se existe uma conspiração em que os cientistas estão metidos, é o plano global para a implementação do comunismo. E ambientalista? Ah, é tudo melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Pois é, só mesmo nessa paranoia herdada desde os tempos de Guerra Fria com a União Soviética para isso fazer algum sentido. Quarto e último, a negação da ciência, que vem forte principalmente do lado fundamentalista religioso. Afinal, há muito tempo, esse setor obscurantista tenta, por exemplo, tirar Darwin nas escolas e enfiar nelas o disparate do criacionismo, principalmente nos Estados Unidos. E agora, tem de tudo, né? A vacina é um chip para rastrear você, a Terra é plana, e os reptilianos e Illuminati estão nos envenenando a partir dos aviões. Enfim, um monte de maluquice. E se você coloca todos esses ingredientes, todos esses nutrientes num caldo de cultura, como numa placa de Petri, não dá outra. Está gerada uma monstruosidade, algo perigoso e algo contagioso. Essas ideias que descrevemos e, obviamente, as invencionices de que o aquecimento global não existe ou que é algo puramente natural ou que não é problema grave, não correspondem, evidentemente, à realidade. Não tem base científica, não compõem currículos acadêmicos e escolares e poderiam muito bem permanecer como meras excentricidades, como fábulas marginais e ridículas, como de fato são. Não fosse a rede mundial de computadores. É isso. O elemento X é a internet. Essa nova direita extremista, conspiracionista, abertamente anti-ciência e altamente agressiva é um fenômeno que seria praticamente impossível sem um ambiente virtual. Pessoas que jamais se encontrariam na vida real passam a ter contato umas com as outras no meio digital. Ideias que poderiam até não andar juntas passam a aparecer juntas, a serem selecionadas e retroalimentadas nesse ambiente virtual. E após algum tempo, é quase impossível pensar nelas separadamente. No que diz respeito à popularização do negacionismo, é exatamente como uma doença infecciosa. Como sabemos, da própria experiência com a pandemia do coronavírus, o contágio é tanto maior, quanto maior a exposição. E não haveria exposição das pessoas a essas ideias estapafúrdias sem as redes, a partir das quais elas passam a construir uma verdadeira realidade paralela. Como uma enorme câmara de ecos, as redes sociais passaram a permitir a replicação dessas teses de extrema direita. Como um vírus que chega numa população sem imunidade, com direito a mutações e produção de variedades mais virulentas e mais perigosas. E como vimos, parte do DNA desse vírus carrega nada mais nada menos do que a informação do negacionismo climático. Vale a pena aqui, inclusive, lembrar que nesse terreno, o interesse econômico direto deixa de dar o tom. É a chamada guerra cultural que passa a predominar. Adotar o ponto de vista científico sobre o aquecimento global não levaria necessariamente uma pessoa a se converter a todo o ideário de esquerda. Mas nos nichos radicalizados de direita, qualquer manifestação nesse sentido é condenada. Porque esse é um ponto de vista deles. Você sabe, nós, né? Cientistas, globalistas, comunistas, safados. Esse povo aí. Daí, embora continue sendo interessante para a indústria fóssil ter uma legião de fanáticos repetindo sandices negacionistas das mais desvairadas, ela faz, inclusive, questão de se dissociar dessa imagem truculenta e extremista. Aos olhos do público, a Exxon, a Shell e outras admitem a existência do aquecimento global e o papel dos combustíveis fósseis nele. Mas tendo uma peça tão extremista no tabuleiro quanto o negacionismo da alt-right, é fácil parecer racional e razoável apenas dizendo que o problema não é tão grave assim, mantendo as políticas climáticas em banho-maria e atacando cientistas e ambientalistas como se fossem o outro extremo. É exatamente o cenário que eles querem. Vejam bem Ninguém está dizendo que não há mais vínculo entre negacionismo climático e interesse econômico No Brasil mesmo, há evidências de que setores do agronegócio continuam a apoiar os principais porta-vozes do negacionismo O que estamos afirmando é que nas condições atuais o negacionismo é capaz de mobilizar muitas pessoas a partir dos seus afetos e preferências ideológicas independente disso se reverter em ganho econômico para elas Não tenham dúvidas, o fato de ter chegado às redes sociais e estabelecido simbiose com todo o pensamento da extrema direita fez com que o negacionismo climático, que já deveria ter morrido como seus predecessores TDT, Tabaco, CFC e outros, não apenas ganhasse sobrevida, mas pudesse se radicalizar E aí vejam só, o mesmo ambiente de extremismo e paranoia que permite que esse negacionismo climático 3.0 se mantenha é também propício ao surgimento de outros negacionismos A pandemia de coronavírus, que o dia Eis que chegamos, a maior crise sanitária em um século E o ambiente de informação já estava infectado com fanatismo, extremismo de direita, ataques à credibilidade da ciência, teorias de conspiração O terreno perfeito para ideias bizarras, como vírus fabricado pela China para implantar o comunismo Médicos falsificando atestados de óbito e estão enterrando caixões vazios Algo doentio mesmo Há vários paralelos possíveis entre o negacionismo da pandemia e o negacionismo climático O conspiracionismo e o ataque à ciência estão presentes em ambos, evidentemente, mas não é só Algo que deveria saltar aos olhos é a falta de coerência e consistência nos argumentos Que são usados a esmo, mesmo que um negue o outro Querem ver? Os negacionistas climáticos, por vezes na mesma fala, dizem que o aquecimento global não existe E dizem que ele existe, só não é antrópico Ou então afirmam que a causa dele é o sol, os vulcões ou os ciclos de Milankovitch Como se uma explicação dessas já não dispensasse ou até excluísse as demais Pois bem, da mesma forma, os negacionistas da pandemia ora afirmam que se trata de um vírus produzido em laboratório pela China Com algum objetivo maléfico Mas ao mesmo tempo, dizem que é só uma gripezinha E insistem que é preciso uma fraude em hospitais e cemitérios Apoiada por governadores e prefeitos para transparecer um perigo que não existe Então como é que o vírus é perigoso e fabricado de propósito pela China E não é perigoso ao mesmo tempo? Outro dado interessante Como um fio no perfil do nosso projeto no Twitter mostrou Várias frases literalmente idênticas podem ser usadas efetivamente e são por negacionistas do clima e da Covid Elas são tão usadas nas duas situações que aqui no Brasil, como em outros países Vários negacionistas climáticos aderiram prontamente ao negacionismo da pandemia Assim como no caso do clima, é evidente que há empresários diretamente interessados em lucrar com a negação da gravidade da pandemia São alguns que, sem nenhum apreço pela vida de seus empregados, querem o normal Muita exploração da força de trabalho e muito lucro Mas esse raciocínio perverso desse punhado de empresários nem faz sentido do ponto de vista da economia capitalista em seu conjunto E obviamente, boa parte das pessoas que abraçou o negacionismo da pandemia não tem interesse econômico direto O que acontece é que o negacionismo da pandemia se tornou algo bastante partidarizado Vide a pesquisa no uso de máscara nos Estados Unidos Que mostra que enquanto mais de 90% dos simpatizantes dos democratas usam máscaras em situações públicas Essa proporção cai junto aos republicanos E vejam, em condições de racionalidade não haveria essa polarização Todas as pessoas concordariam que o céu é azul, que o açúcar é doce Que a luz se propaga no vácuo a quase 300 mil quilômetros por segundo Que o CO2 absorve o infravermelho e que o SARS-CoV-2 pode matar Mas aquela realidade paralela a que nos referimos, esse mundo de pós-verdade É outra coisa em que o normal é negar os fatos e substituí-los por opiniões ou desejos E ora, a negação dos fatos para defender determinados interesses econômicos, políticos ou ideológicos é inaceitável Até porque tem consequências reais Não é à toa que os dois países governados pela direita negacionista São justamente os dois países mais atingidos pela pandemia Não é, lamentavelmente, uma surpresa O negacionismo de todos os tipos sempre deixou atrás de si um rastro de morte Como as pessoas vítimas dos agrotóxicos ou do cigarro No presente e no futuro, o negacionismo segue e seguirá matando se não for detido Falamos aqui de famílias que perderam entes queridos na pandemia de Covid-19 Especialmente em países com governos negacionistas e anti-ciência Falamos aqui de um planeta, um nosso planeta Que pode ser deixado como um clima irremediavelmente desestabilizado E tornado inóspito, como uma herança maldita para as futuras gerações E por isso, o negacionismo precisa ser combatido, sem tréguas Enfrentado como uma doença infecciosa que precisa ser contigo Protegendo e imunizando a nossa sociedade Com engajamento, com inteligência, com ciência Nas redes, nas famílias, nas escolas, em todo lugar E aí, gostou do vídeo? Então, clica no símbolo aqui no meio para se inscrever no canal Ativa as notificações, assiste aos demais vídeos e fica ligado Tem muita coisa vindo por aí em O que você faria se soubesse o que eu sei Um abraço e até a próxima